Neste sábado acontece a terceira e última etapa do circuito de corridas da TV Atalaia. A entrega dos kits está acontecendo e o Lucas Moro já está aqui com a gente. Ele vai trazer todas as informações agora. Boa tarde, Lucas. Movimentado por aí. Boa tarde, Aline. Mais uma vez, saudando você, saudando também a todos que estão nos acompanhando. Aline, nesse momento, a movimentação até que não está tão grande assim, porque nós estamos no horário de almoço. Mas começou às 10 da manhã, vai até às 10 da noite. E quem está aqui ao meu lado é o Márcio Andrei, um dos organizadores do evento. Conversa com a gente a partir de agora. Márcio, boa tarde para você. Bem-vindo ao Balanço Geral. Já vou começar fazendo esse alerta. Importante que todo mundo venha. É o único dia para retirar dos kits e vai até às 10 horas da noite. Não é isso? Isso mesmo. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde aos corredores e corredoras. Boa tarde aos corredores. Um documento com foto, comprovante de inscrição. E a gente também, em mais uma campanha solidária nessa etapa, está pedindo para que os corredores tragam um quilo de alimento não perecível para ajudar alguma instituição da nossa capital. Andrei, importante frisar que é só um ponto para retirada dos kits, que é o G Barbosa do Shopping Rio Mar. Exatamente. Aqui no G Barbosa do Shopping Rio Mar é o único ponto de entrega, tá bom? Dos kits. Então, você que ainda não veio retirar, venha. E você que ainda, porventura, não se inscreveu, nós ainda temos vagas remanescentes. A corrida, Lucas, é de 2,5, 5 e 10. Então, você que, por acaso, está querendo correr e nunca correu, se inscreve nos 2,5 e participa com a gente. Por quê? Nos 2,5 você pode caminhar, pode trotar devagarinho e é um percurso menor, dá para fazer tranquilamente. Dá para se inscrever, então, ainda. Vamos frisar isso, né? Quem está em casa, que não participou das outras etapas, não tem problema, que quiser participar, dá para vir aqui e se inscrever. Mas tem que ser hoje. É, tem que ser hoje. O kit está lindo, essa camisa aqui, ó. Está muito massa e dá para se inscrever, sim. Pode vir que a gente está realizando a inscrição aqui no G Barbosa do Shopping Rio Mar. E quem não participou das outras etapas, não vai conseguir participar do sorteio. Mas quem participou das três, vai poder participar de um sorteio de 20 mil reais, é isso? É isso mesmo. Esse ano, a TV Atalaia está nos presenteando com esse brinde, né? Esse superprêmio, que é para quem participou das três etapas. Então, vou sortear, né? No sábado, amanhã, esse superprêmio de 20 mil reais para um felizardo ou uma felizardo. Então, você corredor ou corredora que está me assistindo, de repente, amanhã eu sorteio aí o seu papelzinho e você sai com 20 mil da corrida. Aqui, na entrega dos kits, vocês vão preencher um cupom, né? Você que participou das três etapas e automaticamente já está se inscrevendo. Andrei, para a gente finalizar, é importante frisar para todo mundo que não é só a corrida, não é só os 20 mil reais, tem uma questão de saúde relacionada. Depois do evento, há um momento ali, até de interação social mesmo, né? Para que todos possam confraternizar. É um momento também de pós-pandemia em que está se comemorando a vida daqueles que estão aqui. Então, é muito mais que uma corrida, né? Eu acho que essa é a reflexão que fica. É, com certeza, sim. Esse evento da TV Atalaia é um evento importantíssimo porque ele faz parte dos eventos todos de retomada das corridas, né, Lucas? Então, assim, isso é super importante porque a gente saindo desse momento de pandemia, né, retornando com os eventos esportivos e a TV Atalaia mandando ver, mostrando a força do esporte e da corrida de rua. Então, esse ano o evento não iria acontecer, mas, assim, a TV Atalaia conseguiu que a gente optasse por uma versão, né, mais enxutinha da corrida. E é isso, porque é um momento de retomada, de fato. E a gente está muito feliz, a gente tem que celebrar mesmo a vida. Nós, eu sempre falo nas corridas e na outra etapa eu frisei muito isso. A corrida é uma celebração da vida. A gente corre por saúde, por bem-estar, por socializar, mas é uma comemoração à vida, né, por estarmos vivos. Isso é muito bacana. Muito bem, Andrei. A gente agradece sua presença e participação aqui com a gente. É muito bacana. Eu acho que essa é a proposta, essa é a ideia. A gente se encontra amanhã. Com certeza. E, Aline, quero ver você correndo também, hein? Vamos todo mundo correr. Está lançado o desafio. Valeu, Andrei. Obrigado. Valeu, obrigado. Aline, volto com você. Obrigada, Lucas. Obrigado, Andrei. Olha, diz pra ele, viu, Lucas, que eu vou treinar pro próximo ano, pras próximas etapas, pro próximo circuito em 2022. Estarei lá, ó, correndo com vocês. Tchau, tchau. Agora, é importante a gente lembrar também que durante, para a execução da corrida, tem toda uma estrutura, né, que começa bem antes. E a SMTT de Aracaju já saiu com nota, inclusive, informando que a partir das duas horas da tarde haverá um bloqueio no trânsito na Avenida Santos Dumont, ali na Orla da Atalaia. Começando desde o comecinho da passarela do Caranguejo, onde ficava o hotel Parque dos Coqueiros, sentido centro da cidade, de duas da tarde até as seis da noite, por conta da execução da corrida. Então, preste atenção você que mora ou que precisa passar pela região para evitar o transtorno.